São quase 5 da manhã, geral saindo do baile doidão Avistei uma mulher, ela tropeçou, caiu no chão Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Aí deu merda, tu já sabe, leve ela lá pra minha favela Quando a danada acordou, ela nem sabia quem eu era É o todozinho amor Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Essa é a rádio Revolta Funk, eu sou o mais bolado Que você já ouviu São quase 5 da manhã, geral saindo do baile doidão Avistei uma mulher, ela tropeçou, caiu no chão Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Aí deu merda, tu já sabe Leve ela lá pra minha favela Quando a danada contou, ela nem sabia quem eu era É o todozinho amor Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Jornado, ch番iga cozinha de bebada não tem dono Jornado, chand Khadu Cash